Rapaziada se ligue no groove No samba seu topo balança Ouvi a sonora swingueira Bordão de viola Show de quebrança Hoje tem festa no gueto Grupe do povo pra zoar A porrada do outro é temperada Com o corpo fechado É só se jogar No codreco, no codreco Joga que tá assim No codreco, no codreco, no codreco Vem, vai, vai no codreco Vambora Esse é o piscirico Requebre pra mim Samba assim Rapaziada se ligue no groove No samba seu topo balança Ouvi a sonora swingueira Bordão de viola Show de quebrança Hoje tem festa no gueto Convido o povo pra zoar A porrada do outro é temperada Olha aqui No codreco, no codreco No codreco, no codreco Isso é sucesso Codreco, no codreco, no codreco E vai de codreco, de codreco Vai, vai, vai De codreco Sabe o que é? Quebra De codreco, no codreco No codreco, no codreco Chora a viola Sem maquina, sem maquina Agora vai aqui do Sabe o que é? Cabe aqui, show, show É no codreco Pula, mamãe Pula, mamãe Vai Com o codreco Que é legal Cabe pra mim Sabe pra mim Vou de cima Vou de cima Vou de cima É Rapaziada, se ligue no groove No samba, se eu tô com balança Ouvi a sonora swingueira Bordão de viola Tem show de quebrança Hoje tem festa no gueto Convido o povo pra zoar A porrada do outro é temperada Pro corpo fechado É só se jogar Joga para cima E agora passe aqui comigo É assim Vai no codreco Cê sabe o que é codreco Codreco, 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 codreco É de codreco no carnaval E com a mão na cabeça Isso, legal E outra no joelho E agora na cabeça Parou no joelho Fazendo o que? Fazendo a sacana, sacanagem Fazendo a sacana, sacanagem E agora pega aqui Dá bem no codreco Vai no codreco Codreco, codreco Codreco, codreco E sem maquina Quebra codreco Vai codreco no codreco Codreco, codreco, codreco Sucesso Pega aqui Chama aqui E agora pega aqui Pega aqui Vai acima, chora É de codreco, de codreco Pega codreco E agora Olha só Vai no codreco, no codreco No codreco, no codreco E aí, galera Tudo bem? Bom, para vocês Se curte o Estadense de Atona Vou curtir para vocês Aí está aí mais um vídeo Deixem o curtir de vocês Lá, compartilhem Compartilhem a nossa parte Se inscrevam no nosso canal E em breve Tenho um notar com vocês Tá bom? Beijo do grupo Estadense E... Descora! Uh! Tchau! Tchau! Tchau!